Como é que é, malta? Acabei de ter uma avaria, porra. Direita. Acabei de ter uma avaria, pedi aí a um amigo meu para me dar boleia, pá, rompi o cabo de embraiagem da MT-07. Grande azar. E agora este meu amigo vai-me aqui levar ao trabalho para eu depois ir buscar a MT-07. E fomos a fazer motovlog à pendura. Andembara! Estás-me a ouvir enquanto eu faço motovlog? Andembara! Esta moto não é como a minha, não é tão ágil. Não passa aí entre os carros. É uma boa desculpa avariar a moto para ir à pendura. Da pra cima ele tem caixa, estou aqui mesmo bem encostado. Calorzinho, pá. Memo, está a grande dia. Olha aqui a filmarem o anúncio da McDonald's. Olha ali com câmera. Mas pessoal, vai almoçar e depois vai digerir o almoço naquele valor. Está ali cueca. Deve ter sido desgaste. Provavelmente nunca tinha sido mudado. A moto é de 2014. Isso muito provavelmente foi desgaste. Eu basicamente estava a andar. Parei num semáforo. E quando ia arrancar outra vez, senti um puxão. Desliguei-a logo. E pronto. Foi o que se viu. Ao início não percebi bem mas depois olhei. Puxei o cabo e percebi que tinha sido rompido. E o que é que disseste puto? Estás pesado, tens ido ao ginásio. Estou habitado a levar a miúda. Quanto é que pesa a miúda? 50kg? Epa, e abre. Pese para aí 70? Não, 65. Next. Puto, se tivesse escape, eles abririam-te portas. Bem, bem. Bem. É a tua buzina o escape puto. Já, fazes isso. Nem precisas de buzinar. Já. Está ali qual. Está ali qual. Tem que ir buscar um escape para fazer barilho. Primeiro por uma questão de segurança. Pegares ovo e decido não mudar de faixa de repente. Já. Qualquer coisa toda diferente. É importante saberem que tu vens aí. Quando estiver verde eu digo. Africa Twin. Bora, está verde. E vamos nós aqui a ver as vistas de Lisboa. De múltiplos ângulos. Olha ali uma MT-09. Aquela ali é bueda rara. A MT-09... Mas a frente é diferente. Pois é, pois é. Aquilo é um... É uma... É um dos modelos da MT-09. Eles têm a street rally. E aquela... É street racer. Ou assim uma cena. A do Bernas é street rally. Aquilo é tipo meio café racer. Estás a ver? É bueda louca. Já. Está ali igual. Obrigado bro. Vai. Grande abraço. Vai maltinha. Até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri